Música Música Amor infinito, com você quero casar Amor infinito, pra ser feliz e amar Amor infinito, com você quero casar Sim, bom! Vamos! Atenção da roça Esse é o hino dos sacanos, né, você? E a você tem uma mas, é prazer, prazer, tem de gostinho, viu? Atenção pra galera do fundo, valeu! Se é só um beijo, eu vou ficar Apaixonado, querendo te amar Não te olhei, parado fiquei Já imaginei, nós vamos me voltar Hoje estou aqui te pedindo pra te alcançar Ao seu lado é o meu lugar Só sendo sincero, pode acreditar A sala que nunca ia encontrar A pessoa certa pra poder amar Pra você aparecer o peço do lugar Amor infinito, eu sempre irei te amar Amor infinito, com você quero me amar Amor infinito, eu sempre irei te amar Amor infinito, com você quero me amar Bora mais uma, um, e um